A nossa banda Moleca Malu Vida, vem pra cá, vem pra cá, vamos cantar. Fui tentar te esquecer, não consegui, é difícil, é ruim, eu vi que sem você não dá. Solidão, coração apertou, machucou, doeu, chorou, gritou, gritou, melhor deixar pra lá. Não, 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 sem você não dá. Não, 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 sem você não dá. Não, 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 sem você não dá. Não, 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 sem você não dá. Minha vida sem você por perto, não faz sentido, não tem destino certo. Eu sei, você me faz sonhar. Como uma ave que se perde do bando, assim sou eu, te procurando. Não, 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 sem você não dá. Não, 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 sem você não dá. Não, 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 sem você não dá. Não, 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 sem você não dá. Não, não Não, não Sem você não dá 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 Moleca maluvida Não é brinquedo não